oi pessoal do canal do avião olha só mais um grandalhão passando por aqui pessoal cruzando aqui nosso espaço aéreo a próxima cabeceira 1 no 9 e a gente registrando aqui para vocês na telinha beleza vou falar muito para não tremer mais então simbora o vídeo Olá pessoal é turbo hélice é bem motor não é de turbina daqui para a hélice girando é para ser da azul tem várias aeronaves como essa oi 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 oi